A palavra de vida eterna dos Atos dos Apóstolos capítulo 8 versículos 1 a 8 Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos com exceção dos apóstolos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele Saulo porém devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia De muitos processos saiam os espíritos maus dando grandes gritos Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados Era grande a alegria naquela cidade Primeiro martírio Primeira grande perseguição Dispersão Os cristãos daquela comunidade de Jerusalém se espalharam por todas as partes Certamente o demônio pensava que ali se dispersaria aquela multidão E as pessoas não teriam mais a fé Aconteceu o contrário Um escritor dos primeiros séculos Dizia que O sangue dos mártires É semente de cristãos E é verdade Quando eles se dispersaram por todas as partes Levaram a boa nova do evangelho Deus é capaz de inverter o jogo De mudar tudo A perseguição fez com que a boa nova crescesse Que a igreja se espalhasse E se consolidasse Em Jerusalém E na região circunvizinha Continuava a perseguição O personagem que aparece na perseguição É Saulo Aquele que depois acompanharemos Convertido Mas agora Ele arrasa Ele prende as pessoas Entra nas casas Ao mesmo tempo As multidões seguiam com atenção Aquilo que homens como Felipe Diziam e faziam Todos escutavam Viam os milagres E as pessoas se convertiam Que bom saber Que até hoje acontece assim na igreja A igreja cresce Quando o mistério do sofrimento Da perseguição Da incompreensão Toca no coração da igreja É o contrário Quando alguém pensa Que somente os aplausos Fazem crescer a igreja Deus tem critérios E métodos diferentes Aprendamos Querido irmão Querida irmã A entender Este jeito De Deus Agir Deixemos Que a sua palavra Nos toque Enfrentemos As eventuais Dificuldades Decorrentes De nossa profissão De fé Peçamos Com confiança Ao Senhor Que nos dê A firmeza E a fidelidade Necessárias Palavra de vida eterna E a fidelidade 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 Obrigado.